Oi, gente! Eu sou o Dona Oliver e uma história eu vou contar! Só que para isso, vou precisar da ajuda de vocês, hein? Aponta o dedinho pra frente e repete comigo! Era uma vez, eu quero ouvir, eu quero ouvir! Era uma vez! Preste atenção na história que eu vou contar! Passar bem longe no mapa nem dá pra achar! Um lugar encantado de repente apareceu! Seres engraçados! Vou contar o que aconteceu! Era uma vez! Um pescador! O Gullet e esse pescador adorava pescar peixes! Ele pescava peixe pequeninho, pescava peixe médio, pescava peixe grande e pescava até peixe gigante! Mas apesar de tudo isso, ele estava se sentindo um pouco sozinho, sem ninguém pra conversar, ninguém pra prozear, ninguém pra namorar! Pesca! Foi aí que ele teve uma ideia! Oxe! Oxe! Que lá vou pescar uma companhia, eu lá vou pescar uma sereia! Vê se lá se pode pescador pescar sereia! Ninguém daquela vila acreditava que ele era capaz de pescar uma sereia! E todo mundo zombava daquele pescador! Pesca! E o pesco! Espirsa! Pesca! U. Pesca! Pesca! sereia, esqueci esse pescador, pesca uma sereia, eu também hei de pescar, mas ele acreditava, ele tinha fé no coração, ele tinha amor no peito, então pegou a sua rede, foi para a beira do mar, e ó, preparou a sua rede, jogou no mar, e ficou esperando, ficou esperando, quando ele, quando ele sentiu um saco de leite, veio uma onda, que trouxe um peixe pequenininho, ele ficou feliz, mas ele queria pescar peixe, não, o que que ele queria pescar, ele queria pescar uma sereia, ele não desistiu, pegou a sua rede, jogou no mar, e ficou esperando, morto, ficou esperando, quando ele, quando ele sentiu um saco de leite, veio uma onda, que trouxe um peixe médio, que mordeu o peixe pequenininho que ficou na rede, ele ficou feliz, afinal de contas ele já tinha peixe para almoçar e para jantar, mas ele queria pescar pescar uma sereia, mas ele não desistiu, pegou a sua rede, jogou no mar, e ficou esperando, esperando, ficou esperando, ficou esperando, quando ele, quando ele sentiu um saco de leite, veio uma onda, que trouxe um peixe grande, que mordeu o peixe médio, que mordeu o peixe pequenininho, que ficou na rede, ele ficou feliz, afinal, já tinha peixe para almoçar e para jantar, a semana toda, mas ele queria pescar peixe, não, o que que ele queria pescar, ele queria pescar uma sereia, mas ele não desistiu, ele tinha amor no peito, ele tinha fé no coração, pescar uma sereia, então ele pegou a sua rede, jogou no mar, e ficou esperando, ficou esperando, quando, quando ele, quando ele, quando ele sentiu os acolês, veio uma onda enorme, que trouxe um peixe gigante, oxe, oxe, que ele ficou feliz de mar da conta, afinal, ele já tinha peixe, para almoçar e para jantar, a semana inteira, e mais uma outra semana ainda, oxe, aquele pescador, queria pescar peixe, não, mais um, que aquele pescador, não percebeu, que nas costas daquele peixe, tinha uma... Uma sereia, uma sereia tomando sol, a sereia olhou para o pescador, o pescador olhou para a sereia, e ele ficou apaixonado, a sereia, então, cantou uma música para ele, assim, eu morava lá no mar, sereia, me mudei para o sertão, sereia, aprendi a namorar, sereia, sereia, com um aperto de mão, oh sereia, ai, aquele pescador, levou a sereia, para a vila, e com ela, foi se casar, quando o pessoal da vila, viu o pescador, chegando com a sereia, todo mundo ficou de boca aberta, oh sereia, oh sereia, não é possível, oh sereia, não é o pescador com a sereia, oh sereia, que se ele pescou uma sereia, eu também hei de pescar, o pescador e a sereia se casaram, a sereia convidou todos os peixinhos, peixinhas e peixões para a festa, e ela ensinou uma música assim, eu morava lá no mar, sereia, me mudei para o sertão, sereia, aprendi a namorar, sereia, com um aperto de mão, oh sereia, o pescador e a sereia, foram morar lá, no fundo do mar, e toda vez que a gente passar na beira da praia, a gente dá tchauzinho assim, oh, pro pescador e pra sereia, que estão lá no fundo do mar a cantar, eu morava lá no mar, sereia, me mudei para o sertão, sereia, aprendi a namorar, sereia, com um aperto de mão, oh sereia, E esta foi a história, o pescador e a sereia, que entrou por uma porta e saiu por outra, e quem quiser, que conte outra. Legenda Adriana Zanotto